O que seria o despertar de consciência e como acontece esse despertar, Nanda? Olha que pergunta maravilhosa. É, isso é importante, porque assim, a gente fala muito em despertar de consciência, né? E o despertar de consciência, ele é uma forma de você começar a enxergar a vida diferente, porque a gente vive muito no automático, a gente está muito ligado às coisas materiais, às coisas físicas. O despertar de consciência é entender que tem tudo muito além da matéria, muito além daquilo que a gente vive aqui. A gente começa a ter uma abertura, parece que tira uma venda dos nossos olhos, a gente começa a elevar a nossa frequência e começa a enxergar coisas além, além da matéria, além do físico, além das palavras, além dos pensamentos, além do sentir. porque tudo é além, né? Então, despertar de consciência é entender que a consciência precisa sair do material, do físico e começar a se abrir e entender a espiritualidade, a energia, o mundo de energia, porque nós somos energia e tudo é energia, né? Então, como acontece esse despertar de consciência? Da forma que a gente começa a ser chamado, é um chamado, você começa a buscar coisas diferentes, parece que tem coisas que não fazem mais sentido para você, não responde mais, você quer mais respostas, você está indo além. Então, aquilo que você vivia não condiz mais, eu quero entender de onde eu vim, quem sou eu, né? O que eu vim fazer aqui nessa vida? Será que de repente a minha vida é isso mesmo? que eu acordo, eu vou tomar meu banho, meu café da manhã, vou trabalhar, almoçar, no final do dia eu volto para casa, janto, tomo banho, vou dormir, para começar tudo de novo, viver aquela loucura em busca de dinheiro apenas, né? Não, aí tem muita gente que está acordando e que está percebendo que tem coisas mais que trazem mais respostas, e aí você vai vendo que se sentir bem, o bem-estar, ele está além daquilo que o dinheiro pode comprar. É óbvio que o dinheiro é uma energia muito importante para a troca daquilo que nós precisamos, mas ele vem como resultado daquilo que nós vibramos. Aí a gente começa a entender a vibração, né? Então, o que eu vibro, eu atraio. Então, como acontece o despertar? Quando eu começo a perceber que tem algo mais, eu começo a me incomodar a entrar em determinados lugares, por que eu me sinto mal? Por que tem determinados assuntos que fazem com que aquilo me traga uma sensação de aperto no peito, de tristeza, de irritação? Por que tem coisas que são informadas, né? Como conhecimento, que a gente vai estudando e vendo que aquilo é muito limitante, está limitado, não traz as respostas. Como se aquilo tivesse sido plantado. Então, como que acontece o despertar? Quando as coisas começam a não fazer mais sentido para a gente e a gente quer algo mais, ela quer uma resposta além. E quando eu faço as minhas conexões e eu estou numa energia mais elevada, eu me sinto bem e traz bem-estar. E quando eu estou naquela mesmice, aquilo me traz irritação. Então, eu sei que tem algo mais e eu começo a buscar, eu começo a estudar, eu começo a entrar em canais, buscar informações, querer estudar a respeito e saber sobre a minha vida, sobre o que eu vim fazer aqui, quem sou eu, o que é esse mundo. E é aí que acontece o despertar de consciência. Então, o despertar de consciência é expandir a consciência para algo muito maior que nós somos, porque nós somos seres poderosos. Nós podemos criar, cocriar, atrair prosperidade, trazer cura para o nosso corpo físico, emocional, mental, energético. E o despertar de consciência entende que nós não somos só esse corpo físico. Nós somos um corpo energético, um corpo mental, emocional, um corpo espiritual, e que nós somos muito mais daquilo que a gente enxerga como essa coisa muito limitante desse corpo material. Existe a consciência espiritual? Existe. Consciência espiritual é quando nós temos a conexão com quem a gente é. Certo? Então, no âmago do nosso ser, profundamente, com a energia que vai além do corpo. Então, consciência espiritual está atrelado àquilo que eu estava falando. Porque você começa a ter a clareza e a lucidez de que tudo é energia. Então, o que é que tem aqui dentro que alimenta esse corpo físico? É a alma, é a nossa energia maior, que movimenta a nossa vida, né? Porque não é só o corpo. Aliás, esse corpo é uma máquina perfeita. Então, se o corpo é uma máquina perfeita, e ele funciona além daquilo que a gente pode... Eu vou ficar falando, agora eu vou respirar. Agora eu vou bombar sangue para o coração. Agora eu vou fazer meus rins funcionarem para eu fazer xixi. A gente faz isso? Não faz. A gente o tempo todo trabalha automaticamente. Solta. Você vive sua vida e seu corpo vive a vida dele, que é autônomo. Ele age sem que você fique trabalhando em cima. Só que as nossas células respondem à vibração que nós estamos emanando. Então, uma consciência espiritual é termos um entendimento de que algo além está coordenando, emanando a nossa vida, funcionamento vital e a abrangência da prosperidade, porque nós cocriamos. A conexão com a consciência espiritual traz com que a gente tenha o despertar de consciência, o entendimento da espiritualidade, a busca pelo conhecimento, a abertura de fronteiras, para entender que a gente atrai tudo que a gente vibra, que a gente atrai tudo aquilo que a gente está falando, está pensando. Então, não é só o que eu falo. Eu falei e acabou. Não. Eu falo, só que eu sinto. A partir do momento que eu sinto, eu estou vibrando na energia em que eu estou atraindo para mim. Então, eu visualizo o que eu quero. Eu sinto vivendo aquilo. Eu jogo para o universo e já aconteceu. Eu estou trabalhando a lei da atração positiva e a gente aprendeu muito vibrar negativamente, né? Só visualizando coisas negativas que vão acontecer negativamente, você atrai o tempo todo, né? Então, uma consciência espiritual é saber que você é um espírito. Saber que você é uma energia potencial de prosperidade, de atrair o melhor para a sua vida. os melhores resultados, sair dessa mesmice, dessa normose e o tempo todo agindo da mesma forma, sem perceber que você está atraindo o que você está vibrando. Falando, pensando, sentindo, fazendo, crendo. As nossas crenças, que estão no nosso mental, elas atraem, porque é o que nos motiva. Eu vou atrás daquilo. Eu acredito. E se eu acredito, eu coloco uma energia em cima, eu faço aquilo vibrar. Uma extensão maior e atrair. Para a minha vida, né? É isso aí.